E na grande festa da saúde, nós vamos homenagear os nomes que fazem toda a diferença no nosso estado. Um deles é o neurologista infantil André Pessoa. Ele vai receber o troféu Check-up 2024. Bom, já estou aqui ao lado do doutor André Pessoa. Sempre uma participação muito especial aqui no nosso Check-up. Ele que é um dos maiores nomes da neurologia infantil do Brasil. Está sempre nos grandes eventos, preletor dos maiores congressos. E é uma alegria, doutor, ter mais uma vez sua participação aqui no nosso Check-up. O senhor tem feito tanta diferença na vida de tantas famílias. Eu que agradeço, Natália Varela, pela oportunidade de estar num programa tão respeitado, que já virou uma marca aqui da medicina cearense. Esse canal de informação para a sociedade. Esse canal entre médicos, profissionais da saúde e a sociedade de uma forma geral. Doutor, falando hoje de doenças raras, que é a sua especialidade. Como é que está essa questão? Como é que estão os tratamentos, os avanços, quando o assunto é isso, doenças raras? Eu acho que é importante primeiro, Natália, definir o que seria uma doença rara. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela seria aquela doença que teria uma prevalência, uma frequência menor do que 65 por 100 mil. Existem catalogados aí, esse número está sendo bem repetido, de 6 a 8 mil doenças. Só que esse número já é um pouco antigo. Eu acredito que já tem mais descritas, porque todo dia é descrito uma doença rara nova. Então, é um grande desafio para a sociedade, para as pessoas, porque geralmente esses pacientes passam por uma odisseia. Desde o início dos sintomas até um diagnóstico, que via de regra demora demais. E, muitas vezes, depois do diagnóstico, essas pessoas enfrentam uma dificuldade muito grande para ter acesso ao tratamento. Já que esses tratamentos, muitas vezes, eles são de altíssimo custo. Mas, quando você tem uma doença rara, já começa pelo número de profissionais que estão treinados e habilitados para reconhecê-la. Ou, pelo menos, elencar a possibilidade de que seja uma dessas doenças. Depois, você tem um acesso aos exames. Muitas vezes, são exames caros, exames genéticos, de última geração. E, como eu já falei anteriormente, é a questão do tratamento. E quais são os casos que o senhor mais atende aqui? Quais são as doenças mais comuns? As doenças neurogenéticas, que é a minha área, as mais comuns são a distrofia muscular de Duchenne. Que ela tem uma prevalência de 1 para 3.500 meninos. Então, tanto no consultório, como no Hospital Infantil Albert Sabin, que é a senha de referência, nós temos quase 150 pacientes com essa doença, chamada distrofia muscular de Duchenne. Que é uma doença degenerativa, que a criança anda e, ali, por volta de 2, 5 anos, começa a ter fraqueza muscular. E, em média, ali, de 12, até 14 anos, vai para a cadeira de roda. Ainda tem acometimento cardíaco e tem tratamento. Modificador da doença, inclusive. E a segunda condição mais comum seria a atrofia muscular espinhal, que é a AME, que, idealmente, deveria estar no teste do pezinho, que ainda está em um processo de implementação no Brasil. Alguns estados têm estudos, pilotos, e foram implementados, mas isso não tem cobertura nacional. E nós temos já 3 tratamentos aprovados, todos de alto custo, com 2 já garantidos pelo PCDT, que muda a evolução dessa doença. Uma criança que ia morrer, ali, por volta de 1 ano, entre 1 e 2 anos, consegue sentar, consegue andar. E essa doença pode acometer, inclusive, adultos, né? Também. E como é que está o nosso Ceará no atendimento das doenças raras? Excelente pergunta. Eu acho que houve um grande avanço, né? Nos últimos anos, depois, principalmente, da Portaria 199, do governo federal, né? Que estabelece a política das doenças raras. E foram, aqui no Ceará, instituídos dois grandes centros, né? O Seibin, o Hospital Infantilberto Seibin e o Hospital Universitário de Valto Cantigio, né? Da UFC, como centro de doenças raras. E são hospitais que têm serviço de porta aberta. Então, qualquer médico, qualquer profissional de saúde pode encaminhar pra lá com a cartinha. A gente tem recebido muitos pacientes, da Rede Sara, por exemplo, em ambulatórios quase que diários. E a gente tem que conseguir dar muito diagnóstico, iniciar tratamentos, mudar vidas, né? Mudar evoluções de doenças. Acho que o Ceará, sim, tem avançado bastante no aspecto do acolhimento e tratamento das doenças raras. Doutor, e como é que uma mãe pode perceber que o seu filho tem uma doença rara? É uma pergunta bem interessante. Natália, eu acho que, primeiro, uma falta de diagnóstico preciso, né? Uma falta de resolução do problema. Acho que é um aspecto, dois, é uma doença que afete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, dando uma estagnada ou fazendo com que a criança tenha um atraso. Ou pior, que ela tenha uma regressão. Então, esse cenário de perdas, de marcas de desenvolvimento, isso é muito sério. E muitas vezes está ligado a doenças neurodegenerativas, muitas delas raras. Outros aspectos, como desmorfismos, né? Que são as malformações, alterações faciais, né? Que a gente chama-se vulgarmente sindrômico. É um termo que a gente fica um pouco desconfortável, mas o termo técnico seria desmorfologia. Malformações congênitas, né? Em sistemas diferentes. O autismo pode ter, pode ser uma manifestação de uma doença rara, sim. Então, que deve ser muito importante se dar o diagnóstico dessa doença rara, porque nesses casos de autismo causados por doenças raras, o diagnóstico muda muito prognóstico. Inclusive com mudanças dietéticas, com cofatores, com enzimas. Isso não é o mais comum, isso é muito raro, mas pode acontecer. E ao perceber esses sintomas, a mãe deve procurar o mais rápido possível esse diagnóstico? É, aí é o problema, onde procurar, né? Então, é importante que a sociedade saiba que existem esses centros de referências em doenças raras. Isso pela própria internet, pelo governo federal. Doutor, muito obrigada, então, pela participação aqui no nosso programa, sempre trazendo muitas novidades e ajudando a nossa população. Muito obrigado, Natália. E parabenizar mais uma vez aí ao Check Up, esse programa aí que já faz parte aí da rotina do médico, né? A gente tanto, né, colabora de alguma forma, mas muitas vezes assiste as entrevistas super interessantes que você e sua equipe sempre fazem. Um abraço a todos. E gostou da festa ano passado? Nossa, estou ansioso já, virou um acontecimento aí, estou ansioso para a próxima aí. Vem aí o troféu Check Up 2024, 500 profissionais da saúde e beleza, estarão lá no Palatio Buffet. Vou contar com sua presença. Já me sinto lá. Agora eu tenho uma coisa para te contar, doutor, só um instantinho. Eu trouxe um presente aqui para você, que a nossa equipe vai trazer aqui. É, tudo bem? Muito obrigado, tá? Eu quero que você receba aqui, sente aqui que você vai ter que ler isso aqui em voz alta para a gente. Bom, peraí, ó. Doutor André Pessoa, na nossa festa, a grande estrela será você. Muito obrigado. Peraí, tem mais. Eu não sou estrela. Vamos lá. Troféu Check Up. Check Up 2024. Doutor André Pessoa, é com grande honra e alegria que anunciamos que você será o ilustre homenageado, uau! Com o troféu Check Up 2024. Parabéns por essa merecida conquista. Eu agradeço demais. Palmas, equipe! Obrigado, Nath, pelo carinho, pela tua competência. Família maravilhosa, né? Você vai ser o nosso homenageado. Não sei se eu mereço, mas eu acho que toda honra e toda glória a Deus. Nós só somos instrumentos deles, né? Eu posso dizer que nós temos uma comissão muito rigorosa que elegeu os nossos homenageados desse ano. E doutor André Pessoa vai estar lá representando as doenças raras, neurologia infantil, esse atendimento tão diferenciado. E você vai ser aplaudido lá de pé e vai receber o troféu Check Up 2024. É uma honra, né? Não posso deixar de agradecer a honra, mas de novo, eu sou apenas um instrumento, tentando ser o instrumento de Deus. Mas surpresa, né? Total. Ninguém te contou o segredo? A produção não te contou? Não, eu ia até acabar com a minha surpresa ali porque eu fui fechar a porta, viu? Nath, muito obrigado. Esse troféu em nome de todas as pessoas que você já ajudou, de todas as famílias que foram impactadas através do seu profissionalismo, da sua medicina, da medicina que o senhor exerce com tanto amor, humanismo, com tanta seriedade, com tanto compromisso. Então, 17 de outubro, estaremos juntos, levantando esse troféu. Muito obrigado, Nath. Obrigado a todos. Um abraço, um saudoso abraço a todos os telespectadores aí do Check Up e agradecer a Deus e a todos vocês. 17 de outubro, troféu Check Up 2024, os 500 maiores profissionais da saúde e beleza, toda a imprensa, show de Paulo Ricardo e doutor André recebendo o troféu. Até lá. Alô, Fortaleza, que saudade. Mas nós temos um encontro marcado dia 17 de outubro, quinta-feira na festa Troféu Check Up 2024 no Palácio do Fio. A gente vai estar lá com o nosso show, voz, violão e rock and roll. Todos os grandes sucessos do RPM, da carreira solo em versões acústicas exclusivas. Você não pode perder 17 de outubro, tamo junto em Fortaleza, voz, violão e rock and roll. Valeu!